Bom, agora a gente vai pegar e vai discutir sobre como seria, se a gente quisesse, que esses componentes que a gente está trabalhando, eles fossem distribuídos, tá? E, basicamente, a gente vai falar da tecnologia de componentes distribuídos, em geral, e vai mostrar como isso acontece nos JavaBinks, tá? Então, na verdade, existem, há outros padrões de componentes, e tem coisas que eu ainda vou mostrar para vocês sobre esses outros padrões, certo? Mas, cada padrão de componente local, geralmente está associado a um padrão distribuído. Por exemplo, para o JavaBinks, existe o Enterprise JavaBinks. O CORBA, o COM, que eu vou falar na próxima aula, que é o Component Object Model, que é da Microsoft, ele tem o DECOM. E existe um modelo que já nasceu distribuído, chamado CORBA Component Model. E eu vou mencionar ele daqui a pouco. Quer dizer, agora. Eu vou falar primeiro do CORBA Component Model. Então, na verdade, o Enterprise JavaBinks, que a gente vai estudar hoje, ele é descendente do CORBA. Quem já ouviu falar do CORBA aqui? Algumas poucas pessoas. Bom, antes de existir o Web Services, certo? Antes disso, o CORBA era um padrão muito popular, muito conhecido, para você trabalhar com objetos distribuídos, tá? Então, a ideia é que o CORBA permitia que você criasse serviços na forma de objetos, certo? E que esses serviços, esses objetos, eles fossem testando a resistência deles. E que eles fossem distribuídos. Então, você tinha a lógica de interface de objeto, método, aquela coisa toda, né? Porque o CORBA, ele foi definido pela AMG, que é a mesma que define o padrão do UMR, tá certo? Só que... Tá gravando, né? Eles queriam que, naquela época, eles queriam criar aplicações distribuídas, onde eu tivesse os passos da aplicação, em lugares diferentes. Servidores diferentes. Então, eles queriam fazer isso. Aí, a ideia é que no CORBA você tinha... Criava isso na forma de objetos, e você podia fazer com que eles funcionassem de forma distribuída. E, a partir do CORBA, muita coisa do que a gente vai ver da tecnologia de componentes distribuídos, é derivada da tecnologia de objetos distribuídos que veio... Muita coisa veio da noção criada pelo CORBA, como interfaces, remotos e outras coisas. E o próprio CORBA, que era o modelo de objetos distribuídos, criou o CORBA Component Model. O CORBA é um modelo de componentes que funciona em cima do parâmetro de objetos deles. Então, o CORBA Component Model, e ele também usa um conceito muito semelhante ao que a gente tem no interface Java Beans, que a gente vai ver aqui. Ele tem a ideia de container. O que é container? Imagina que eu sou um componente, e eu... Então, vocês se lembram que o componente tem aquela noção de deploy, em que eu posso distribuir componentes, que eu poderia criar um componente, para não dar ele para ser executado em um lugar qualquer. É isso? E essa é a base também do que vocês vão fazer no trabalho de vocês. Então, para poder fazer o deploy, significa que eu peguei um componente e eu mandei para um servidor que está no CAU. Beleza. Só que o componente, ele precisa chegar lá, e ele precisa saber como é o ambiente onde ele vai chegar. E que recursos que ele vai ter. O que ele pode contar. Por exemplo, tem componente que precisa conectar com o banco de dados. Certo? Que está lá na máquina. Mas ele não sabe a configuração da máquina, em que diretório está o banco de dados. Então, isso seria injusto esperar que um componente, ele chegasse, se fosse mandado para uma máquina qualquer, ele chegasse lá e saia se descobrindo as coisas. Então, o que acontece, foi criada a ideia desse container, que é uma espécie de suporte onde o componente se encaixa. Ele é um software. E aí, quando o componente se encaixa no container, o container dá para ele tudo o que ele precisa para operar naquela máquina. E o que a gente chama de tudo o que ele precisa? Ele dá, por exemplo, suporte a acesso a todos os recursos locais que ele vai precisar, que o banco se dá, ou qualquer outra coisa local. Ele também vai dar suporte a toda a parte de comunicação. Porque, na verdade, a comunicação vai ser remota. Então, eu vou mostrar para vocês que esse componente, ele tem um sistema que ele chega lá e se pluga no sistema de comunicação remota do container. E aí, o container vai dar suporte para ele se comunicar remotamente com o componente que seja em qualquer lugar. Então, essa ideia de container, que é uma ideia muito poderosa, ela foi replicada com todos os sistemas que têm componentes distribuídos. Então, existem servidores que você usa de aplicação, como o Tomcat. Já ouviram falar de Tomcat? Então, o Tomcat é um servidor de aplicação, o Glassfish. Então, esses servidores de aplicação, eles têm containers como esse, para você poder rodar componentes. Então, o CorvaComponentModel, ele melhora o Corva, porque ele é um modelo de componentes e não um modelo de objetos. Então, o Corva, antes, ele não tinha, por exemplo, o padrão de distribuição, de deployment. Não tinha um jeito, por exemplo, mandar um componente para uma máquina para ele ser executado lá. Não tinha um direito de fazer isso. Com o CorvaComponentModel, você começa a poder fazer isso. Está certo? E aí, tem toda essa infraestrutura que eu acabei de falar para vocês. Tem coisas que eu não falei. Por exemplo, segurança. Ele também faz o componente de segurança. Está certo? Ele controla se aquele componente chegou, tem a autorização para acessar as coisas que ele está pedindo. Tem a história de persistência, que eu ainda vou falar para vocês. Transações, que é uma parte que o componente pode começar a fazer umas coisas, depois pode ter que desfazer. Desfazer, operações. E isso facilita a construção do componente. Desde o Corva, o Corva começou a usar um modelo de desenvolvimento muito interessante na aplicação, que é baseado no Interface Definition Language. A ideia básica é que você tem uma linguagem para descrever a sua interface. Então, você diz como é que você vai ser sua interface numa linguagem neutra. Então, quando eu falo linguagem neutra, essa linguagem não é uma linguagem de programação. Não é C, Java, Python, nada disso. Ela é uma linguagem neutra. E aí, a partir desta linguagem, eu vou mostrar isso para vocês. Ele gera um conceito que você gera interfaces para os componentes distribuídos automaticamente. Então, você vai gerar interface para Java, para Python. E o legal é que esse padrão, quando a gente está falando de Java, quando a gente está falando de JB, a gente está falando de Java. Mas o Corva, ele surgiu para você poder fazer em qualquer linguagem. Você podia fazer um componente em C, o outro componente em Java. E aí, o desafio é, como é que esses dois caras vão se conversar? E aí, o legal é que quando você escrevia interface em IBM, você dizia, eu quero que você gere agora uma interface dessa para C, ou uma interface dessa para Java. E aí, ele gerava as interfaces, os componentes, e fazia as devidas conversões de tipo, de tudo o que você queria. Certo? Para poder o C conversar naturalmente com Java. É claro que tudo isso, principalmente a parte de objetos distribuídos, não a parte de componente, ele desapareceu um pouco por causa dos web-services. Os web-services começaram a resolver algumas dessas coisas, por exemplo, transformando todas as mensagens que circulam de uma máquina para outra em XML. Aí você não precisava mais fazer esse trabalho. Depois você tem a noção de portas. Bom, então, o Java Component Module, ele deu aquela ideia que eu já introduzi aqui para vocês, que tem diferentes formas de você se comunicar com o componente. Você tem os facets e receptacles, que são as interfaces providas e interidas, que a gente já viu. Você tem o event source e o event sync, que é a fonte do evento e o lugar final do evento. E tem atributos. Que foram as coisas que a gente usou. Hoje a gente usou basicamente event source e event sync e os atributos. Mas na aula passada a gente também fez um facet receptacle e eu não sei se vocês lembram, mas a gente converteu em um valor. Tá certo? Tá. Então, aí tem várias funcionalidades interessantes. Você pode mudar a implementação sem mexer nas interfaces. Você pode ter mais uma interface associada ao mesmo componente. Depois eu vou falar na próxima aula sobre gerência de interface. Aí vocês vão ver que quando você tem várias interfaces, essa forma artesanal que a gente está fazendo, ela não é muito boa. Tem uma forma que você... E tem uma forma de você descobrir interfaces também. O componente chega e você diz assim, que interface que você tem? Então, você pode gerenciar o ciclo de vida do componente por uma interface chamada home, que eu vou mostrar daqui a pouco. E existe um finder que você descobre quais são as interfaces que estão disponíveis. Bom, a parte do Java Binks a gente está vendo, a gente já viu uma boa parte deles, né? Então, a gente já viu consultores de argumentos, já viu propriedades, já falou um pouco do evento, a gente vai falar um pouco mais. Essas outras coisas aqui a gente ainda vai falar mais, o que eu respeito a uma personalização da assistência. Só que essas características, elas vão ser usadas para se criar o Enterprise Java Binks. Vocês vão entender o Enterprise Java Binks agora a partir de uma noção dos Java Binks, certo? Então, vamos lá. A gente vai criar um Java Binks agora. Vai criar, quer dizer, vocês vão ver esse Java Binks. E esse Java Binks, ele representa um peixe, certo? Então, vejam. Esse aqui, vocês não vão rodar na máquina de vocês. A gente preferiu, porque aí ia ter que ter servidor de aplicação, não sei o quê. Então, esses vocês vão acompanhar aqui comigo, tá? Então, para esse aqui, a gente primeiro vai olhar uma versão. Imaginem um peixe, que é esse fish. Tá? Espera aí. Deixa eu pegar ele no Java to learn. No Java to learn, se vocês quiserem, tem ele também. Espera aí. Deixa eu pegar ele no Java. Ele tem aqui em algum lugar. Deixa eu me lembrar onde é que está o Java to learn. O fish. Não, não é aqui, não. Bom, vamos direto para esse que está distribuído mesmo. Então, eu quero que vocês imaginem comigo que existe uma classe chamada fish. É aquela classe que vocês estão vendo ali. E esse fish, ele é um peixe, ele funciona da seguinte maneira. Ele tem um construtor sem argumentos, porque ele é um javapim. Ele tem uma property chamada age. Está vendo? Você tem o get age, né? Que é a idade, né? E ele plota o peixe a partir do tamanho da idade. Então, se a idade for 1, ele plota um peixe pequeno. Se a idade for 2, ele plota um peixe médio. Se a idade for 3, ele plota um peixe grande. Está certo? Então, localmente, esse componente é basicamente assim. Ou essa classe. Né? Se a gente fosse pensar do ponto de vista de classe, ele é basicamente assim. E ele tem um método, ele tem mais coisa. Aqui embaixo. Ele tem um método chamado brown, que é um método que eu uso para alimentar o peixe, que ele sempre adiciona 1 na idade. E se a idade chegar em 3, ele para em 3, que é o máximo que o peixe cresce. Então, eu chamo o método brown para fazer o peixe crescer. Tudo bem? Então, vocês imaginam agora que eu quero fazer essa aplicação funcionar de forma distribuída. Está certo? O que eu chamo funcionar de forma distribuída? Eu quero que no servidor a gente tenha o peixe. Está certo? Então, o peixe ele está depositado no servidor. Tá? E no cliente eu vou ter um aquário. Tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Espera aí. Aqui no Java to learn tem um... que eu vou fazer um aquário. bom, eu tenho ele aqui ah não, esse aqui é outro story bom não, não tá não tá aqui então ok então aqui eu tenho esse fish tá certo e o que que eu quero fazer eu quero transformar esse fish num peixe remoto tá ele vai funcionar remotamente então a gente vai usar o interface JavaBeans pra fazer isso tá então a gente no interface JavaBeans a gente tem uma arquitetura pro desenvolvimento e distribuição de componentes, né, então a gente vai usar ele pra fazer essa distribuição dos componentes server-side, né e ele também tem um modelo de programação pra você fazer isso, tá então os EJBs, tal como a gente viu no core, mano eles são hospedados em containers você vai ter uma noção chamada container e o container ele vai é hospedar, você vai colocar os EJBs nele pra você poder rodar o EJB, né e esse container vai gerenciar cada aspecto da execução do EJB né aí o que acontece como é que funciona toda vez que o componente chega e é plugado no container tá certo ele pode ser chamado né pelo container pra executar suas tarefas né então ele pode é por exemplo o container dá pra ele um ponteiro e ele pode pedir pro container por exemplo ah, eu quero abrir um banco de dados eu quero fazer a coisa X e Y tá e o componente entrega pro container o contexto dele também porque o container pode pedir né verificar ou requisitar coisas ou fazer introspecção do componente tá certo identidade status da transação etc bom esses serviços eles funcionam com um serviço de diretório o que que funciona com um serviço de diretório quando você tem componentes distribuídos você tem que ter uma forma de você encontrar o componente que você quer e aí entra muito a história da fábrica também então você quer encontrar um componente em algum lugar pra poder instanciar esse componente e fazer alguma coisa com ele tá certo você pode também usar o container pra conectar com um monte de dados tá certo ou falar com outro componente através dos containers tá certo então é nesse container que você vai fazer verificação de segurança gerenciamento persistência um monte de coisa do componente tá bom a gente tem basicamente três tipos de pins certo um deles eu vou mostrar mais pra frente mas existe o session bins o session bins que a gente vai trabalhar hoje eles podem ser stateful ou stateless eles são componentes que funcionam como se fossem serviços né então por exemplo o termômetro pode ser um bin né um stateful bin certo e a ideia é que você possa consultar é é que você possa é acessar esse serviço remotamente então você tá numa outra máquina e você quer acessar o serviço a diferença entre stateful e stateless é se o componente vai guardar o estado dele entre uma chamada e outra chamada tá certo então eu quero que o componente ele entre uma chamada e outra ele guarde o o estado né ele guarde o estado dele aí pra fazer isso pra o componente poder guardar o estado dele entre uma chamada e outra né você tem que dizer que ele é stateful por quê porque eu vou mostrar que o que acontece às vezes no java bins é que quando os componentes são distribuídos eu consigo inclusive pegar o componente que tá na máquina e mandar pra outra máquina durante a execução existe um processo chamado load balance eu tenho várias máquinas e eu quero redistribuir o uso de componentes entre essas máquinas tá certo então é eu 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 vou usar stateful bins que aí ele pode por exemplo se eu tenho variáveis de estado que tem que estar guardadas ele guarda isso depois joga na outra máquina e recupera isso tá e o stateless é quando o componente não tem estado guardado tá o o o é um tipo de bin que é que é usado para você fazer é você armazenar no banco de dados tá certo então é você vai é é é uma coisa que não é muito não tem muito a ver com componentes em si é como se dissesse assim o java usa a ideia mas ele usa só como objeto pra serializar eu vou mostrar isso mas não tem muito a ver com componentes e o message driven é uma parte dos componentes que é baseada em mensagem você usa o protocolo de mensagem pra poder fazer funcionar os depois você pode estabelecer protocolos de persistência né é você vai dizer se quem controla a persistência é o container ou é o bin se quem controla a transação é o container ou é o bin se a segurança vai ser declarativa ou vai ter um programa pra verificação de segurança enfim tem várias coisas que você pode fazer tá então o que a gente vai fazer agora é que a gente vai simular o componente a gente vai simular o componente do peixe simular não desculpa a gente vai fazer o componente do peixe funcionar de forma distribuída tá certo então pra gente fazer o componente do peixe funcionar de forma distribuída esse componente que era local vai virar um componente remor eu vou colocar ele como se ele estivesse funcionando em uma outra máquina e nessa outra máquina vai funcionar e eu vou chamar ele remotamente bom antigamente o processo pra transformar o peixe o componente peixe no componente remor ele era bem complexo só que na verdade é um arquivo de como eu ensinava isso antigamente mas eu vou mostrar pra vocês que hoje em dia é muito mais fácil tá você tinha que definir uma interface local uma interface remota é e você tinha que acrescentar vários métodos então antigamente pra fazer uma JB você tinha que produzir bastante código tá certo tinha que escrever bastante código vocês estão vendo aí coisa pouca toda uma codificação das interfaces que você ia fazer pra poder fazer esse negócio funcionar certo então depois vocês tinham que mexer no arquivo XML pra falar pra o a lista de componentes pra você registrar isso na lista de componentes pra você poder dizer esse componente é um componente remoto tem esse nome funciona desse jeito e ele poder ser acessado tá certo é bom uma vez que você fizesse o componente remoto você poderia acessar ele remotamente tá certo então então o que eu vou mostrar pra vocês aqui agora é como é que a gente pega esse peixe e cria um peixe remoto tá então pra fazer isso eu criei dois projetos no Java um projeto do Java que eu chamo de JEE to learn e depois eu vou botar no moda pra vocês fazerem download ele é ele define os componentes que vão ser estabelecidos para criar o componente servidor então através dele você cria um componente server tá certo os componentes que vão estar no servidor depois eu criei um outro projeto chamado JEE to learn client onde eu coloco os componentes que vão estar no cliente tá certo e aí o que que eu tenho aqui bom aquele fiche que eu mostrei pra vocês o que que eu faço pra ele virar um fiche remoto eu tenho que usar o Eclipse Enterprise Edition que é uma versão do Eclipse que tem suporte pra você trabalhar com componentes distribuídos etc tá certo no Eclipse Enterprise Edition eu posso por exemplo acrescentar anotações nesse componente e dizer assim olha esse é um componente stateless tá quer dizer ele é naquela sensibilidade sem estado todo mundo sabe o que são essas anotações aqui em cima todo mundo conhece esse tipo de coisa aqui todo mundo conhece isso já sabe o que é isso é parecido com um comentário é parecido no sentido que o nome já é executado uma declaração mas a diferença é que isso tem que seguir regras de sintaxe então existe realmente uma classe anotação de stateless tá certo e depois ela pode ser interpretada pelo ambiente de execução então nesse caso vocês estão vendo o que eu escrevi ali dentro o MEPERNAME estão vendo o MEPERNAME então o MEPERNAME vai dizer qual é o nome desse componente no diretório de componentes distribuídos tá certo então alguém me falou não sei quem que me perguntou você tinha me perguntado por que que na hora de instanciar o componente eu vou usar ela só a interface e não o nome do componente a gente vai ver isso aqui no peixe quando eu uso o componente remoto por exemplo eu nunca instancio o componente eu peço para alguma quadra ir lá remotamente instanciar aquele componente e ele me entrega a interface tá certo bom aí eu vou dizer que esse cara que é o componente que vai virar remoto ele é um bling local tá então esse stateless component ele tá sendo implementado como um bling local essas duas anotações vão ser suficientes para tornar esse meu componente um componente que pode ser acessado remotamente além disso esse cara tem uma interface aqui ó que eu chamei de phish remote por que eu chamei de phish remote bom ele é basicamente uma interface tá vendo ele é basicamente uma interface só que agora ele vai ganhar uma anotação chamada remote o que que essa anotação remote vai fazer então veja só você imagina que eu quero fazer uma aplicação numa outra máquina que vai chamar essa interface então graficamente não é isso que eu quero é basicamente eu tenho isso aqui ó na verdade é só um pedaço eu tenho uma aplicação cliente que vai chamar uma aplicação remota então isso vai funcionar assim ó deixa eu desenhar como é que isso vai funcionar eu vou ter uma máquina eu vou ter uma máquina que vai ter lá um container porque ele vai rodar um servidor de aplicação como eu falei e esse servidor de aplicação vai ter o meu componente phish tá certo tem o componente phish aí eu vou ter outra máquina aqui que vai rodar uma aplicação cliente não precisa ter container nem nada é uma aplicação cliente e essa aplicação cliente vai fazer uma chamada remota pra esse cara aqui então vai instanciar um phish remotamente que tá nesse container e vai pedir pra esse phish funcionar ou pra esse phish executar tá certo bom aí a questão é o seguinte esse cara aqui se chama phish tá esse cara aqui é phish tá o phish ele tem uma interface aqui certo ele tem uma interface aqui que a gente tá chamando de phish remote então ele tem uma interface aqui chamada phish phish remote tá bom a grande questão é como é que eu acesso essa interface do componente do lado de cá na hora que eu disse eu coloquei aquela anotação remote eu disse que ela é uma interface remota o que que o EJB vai fazer o EJB vai enganar esses dois caras da seguinte maneira este phish acha que ele está local oferecendo uma interface localmente ele acha que ele tem uma interface ali local mas na verdade na verdade o sistema vai mapear essa interface local é como se ele criasse aqui em cima uma estrutura que vai mapear essa interface local para uma interface remota tá certo da mesma maneira esse cara aqui acha que está chamando uma interface remota ou local desculpa ele acha que está chamando uma interface local tá mas na verdade na verdade o sistema cria uma falsa interface remota para o qual ele acha que ele está chamando então ele vai chamar esse cara aqui localmente ele faz uma chamada local esse cara vai colocar essa mensagem atravessar pela internet vai entregar para essa interface remota que vai transformar numa interface local então o que acontece na verdade o que o EJB faz é que ele faz o componente e o cliente se comportarem muito próximos a como eles se comportariam localmente eles não precisam se preocupar com detalhes de comunicação nem nada você só coloca lá umas anotações para ele saber que ele vai ter que fazer esse trabalho para você então por exemplo quando você escreveu essa anotação remote aqui ele sabe agora que ele vai ter que criar toda a infraestrutura para essa chamada essa interface poder ser chamada remotamente bom do lado do cliente que é o lado de cá tá então isso aqui é um projeto cliente eu tenho uma aplicação chamada fish tank certo então fish tank você imagina que tá numa outra máquina ela não tá ela não tá nessa máquina onde tá o EJB tá numa outra máquina bom o que que esse cara vai fazer esse cara ele vai fazer esse instanciar esse initial context o que que é o initial context o initial context é uma espécie de mecanismo que vai me permitir instanciar um componente remotamente tá e usar esse componente remotamente tá então o que que eu faço eu vou pegar esse context se eu criei e vou dar um look up pra dizer assim eu quero que você encontre um componente que tenha esse nome você lembra que eu publiquei o componente com esse nome lembra disso então eu quero encontrar um componente que tenha esse nome então ele vai achar o componente e vai entregar aqui note que isso aqui é a interface e aí é a sua pergunta isso aqui é uma interface isso aqui não é um componente é uma interface por ser uma interface note que não há nada aqui dizendo qual é a classe que entende esse componente porque não interessa esse componente está remoto em algum lugar ele foi instanciado e foi entregue pra você tá e no ar de carro você só tem uma interface recebendo ele tá é claro que aqui também tem um é aqui também tem um um ar um ar eu não sei se eu tomaria de ajuste mas aqui tem um esquema que é o seguinte é esse fish remote é aquela interface que eu marquei como remoto certo é o java ele vai fazer todo um esquema pra você achar que você está chamando o fish o o o o peixe localmente vejam que eu localmente falo the fish ponto fish inus tá vendo mas na verdade na verdade quando eu chamo o the fish parece que eu estou chamando ele localmente não parece só que ele não estou o java vai fazer essa mágica por trás quer dizer quando eu chamar o método eu achar e acho que eu estou chamando ele localmente parece que eu estou chamando localmente porque eu chamo normal quando você vai chamar local ele vai pegar essa chamada vai converter jogar na rede jogar pra o de cá e a outra máquina vai pegar essa chamada e vai chamar o the fish esse cara retorna um valor na hora que ele retorna um valor ele faz de todo caminho contrário então os dois acham que estão trabalhando localmente mas o java faz a mágica de converter as coisas pra funcionar remotamente tá certo então nós que essa é uma aplicação eu vou rodar tudo na minha máquina mas é como se ela estivesse rodando em duas máquinas tá certo bom o que que eu faço pra fazer ela funcionar agora no meu servidor aqui eu vou ter que instalar um servidor de aplicação vocês lembram que eu falei que o servidor de aplicação tem um contêiner né então você pode pedir pro Eclipse quando é o Enterprise Edition abrir uma aba de servidores de aplicação certo você pode pedir pra ele abrir uma aba de servidores de aplicação e aqui nessa aba de servidor de aplicação você pode instalar na sua máquina servidores de aplicação como Glassfish como Tomcat o Eclipse não é o Eclipse não é o Java se você baixar o Java Enterprise Edition pra sua máquina ele geralmente já vem com o Glassfish o Tomcat ele é um servidor de aplicação é é o Tomcat é um servidor já tá ah não é o Jboz que é não é o Tom é o Jboz é o Tomcat ele só serve só web só web tem o Tom que é uma alteração do Tomcat pra JTE né mas é o Jboz na verdade o Jboz que roda em cima do Tomcat é né o Jboz sim aí o Jboz é um servidor de componentes bom mas o Glassfish que é esse que eu vou rodar aqui ele já vem com é ele já vem com o Java Enterprise Edition então vocês já podem usar ele tá como é que eu eu instalo eu tenho que instalar o servidor na minha máquina e aqui no Eclipse eu posso pedir pra fazer um new tá vendo new server quando eu faço um new server porque eu posso fazer o Eclipse ele mesmo gerenciar pra mim o servidor de aplicação o que que eu chamo de gerenciar ele pode pegar o componente empacotar o componente colocar no servidor e fazer rodar no servidor e o servidor pode estar remoto em algum lugar não tem problema então você pode chegar aqui no Eclipse você tem uma tela que você instala e configura então eu instalei aqui no meu o Glassfish tá vendo o Glassfish 4 e o Glassfish 4 tá inclusive rodando o meu componente aqui eu vou até parar ele ele tá não ele tá parado mas eu vou limpar ele tá limpar significa que esse componente que tava lá rodando ele não vai tá mais não eu vou tirar esse componente lá pra eu fazer a nova distribuição tá certo bom o que que eu quero fazer agora eu quero pegar esse componente que eu construí e eu quero pedir pra ele colocar lá no servidor de aplicação pra mim tá certo então o que que eu vou fazer eu vou chegar aqui no projeto onde eu criei o componente tá certo e eu vou pedir para pegar isso aqui da run as run on server tá certo então na hora que eu dou um run on server ele vai perguntar olha em que servidor você quer aí eu falo eu quero que você passe isso no glassfish tá aí ele me diz assim o que que você quer colocar lá no glassfish aí eu vou dizer que eu quero que ele pegue o meu projeto empacote ele mande para o servidor e rode os componentes que tem dentro do meu projeto lá no servidor tá certo eu quero que ele faça isso tá aí ele vai fazer exatamente isso ele vai pegar o componente vai fazer o deploy que a gente chama ele vai empacotar esse componente vai mandar para o servidor vai instalar no servidor e começa o servidor a funcionar se você chegar aqui no servidor clicar com o botão direito e pedir em glassfish veja centro de administração aí você vai conseguir ver você vai gerenciar o seu servidor de aplicação o seu glassfish tá e aí você consegue ver por exemplo em applications tá quem são os pacotes que estão instalados lá tá certo e dentro dos pacotes que estão instalados lá você vê que está lá o fish como um componente que está disponível então esse componente ele está lá num container rodando no glassfish à disposição para você chamar ele então agora o servidor de componentes está funcionando ele está lá esperando que alguém chame esse componente remoto tá certo bom aí agora eu vou fazer essa aplicação chamar aquele componente tá vendo tá essa aplicação local agora vai chamar aquele componente tá vendo então aqui esse componente que a aplicação local chamou na verdade está instanciando o componente remoto né e está fazendo está executando aquele componente né chamando o componente remoto e fazendo ele simular um peixe e as várias idades do peixe eu tenho também um fish tank visual se você quiser a diferença do fish tank para o fish tank visual é que o fish remoto então eu tenho outro componente remoto que ele é igual àquele outro só que ao invés de retornar ao invés de retornar o desenho textual de um peixe ele retorna o arquivo gráfico onde aquele peixe está tá certo isso é no servidor ele vai dizendo o arquivo gráfico com a idade no cliente o que eu tenho no cliente no cliente eu tenho esse fish tank visual e eu tenho as imagens do peixe aqui nas suas várias tentou abrir com o cara errado acho que ele não tem nada para abrir não não tem as várias imagens do peixe então esse cara aqui se eu mandar rodar ele vai abrir uma tela gráfica tá vendo então esse aqui é o cliente ele está rodando aqui na minha máquina e lá no servidor eu tenho o peixe mesmo certo aí eu posso alimentar o peixe eu tenho que apertar três vezes aí cada vez três vezes que eu olho meu peixe o preço cresce ele me manda o nome de uma nova imagem aí eu vou fazendo isso então isso tá no servidor todo mundo entendeu alguma dúvida oi fica lá você está preocupado com a história do delay é verdade então obviamente essa aplicação que eu fiz aqui ela é bem é bem estúpida é bem simplona e ninguém faz uma aplicação tão simples assim de forma distribuída ela só serviu para você entender a tecnologia tá certo agora se você quiser fazer quando você faz distribuída geralmente a granularidade é maior tá certo por quê por causa disso aí você não pode contar com o negócio que você tem um ciclo muito curto porque aí a rede vai atrapalhar o teu negócio então geralmente o negócio é distribuído quando justifica entendeu é um componente que assim eu chamo o negócio para ele fazer lá algum serviço importante e me devolver um resultado mas não uma coisa muito simples senão o custo da comunicação é maior do que o trabalho que ele faz lá você entendeu mais alguma pergunta eu tenho oi como é que eu não entendi o container o container você dá o lookup certo porém esse o o o o session pin tem outro servidor sim ele teria que cachear o que está com outro servidor para ele fazer esse lookup ou ele fazer uma conexão o lookup ele é baseado só numa lista de nomes então quando você declara o bin quando você declara o bin você dá o nome do que vai ficar no diretório isso é o que interessa para ele é o nome e o ponteiro onde aquele cara está e é isso que o diretório vai guardar o resto não interessa mais então quando você dá um lookup ele vai atrás desse string do nome aí se ele achar ele te entrega o ponteiro do do objeto entendeu como é que ele sabe onde é que está no outro você pode se conectar ao lookup do outro servidor tá certo e procurar lá então não necessariamente você vai procurar localmente é que eu mostrei um exemplo local mas você pode conectar no lookup service de outro lugar e buscar a forma que você indica onde que ele vai buscar isso e essa configuração fica por exemplo ali na página de window do s-fiz aquela configuração que você viu ela funciona quando você vai fazer o deploy do componente tem mas assim uma das formas de você fazer é na hora que você vai criar o contexte aqui você já cria assim esse cara aqui ele pode se apontar para um servidor que vai ter lá a lista dele remota então você vai configurar esse cara para acessar um servidor remoto e aí você vai pegar o bin que está lá quer dizer você vai dar lookup lá no servidor remoto e aí ele vai te retornar quem está lá mais alguma pergunta? não bom então eu quero fazer agora com vocês podem subir no moodle então eu vou